E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Tom César e trago para vocês mais uma edição do Boxnerd. Hoje para falar da pilha da vergonha, aquela pilha enorme de leitura que está parada esperando para ser lida e você só vai protelando, deixa para depois, pega uma delas, dá uma olhada, hum, não é isso, e vai naquela revista mais antiga, que você já releu 50 vezes. Explica isso. Por que a pilha da vergonha, essa pilha enorme, não para de crescer? Por que você não tem tempo mais para leitura como tinha antigamente? Será que as histórias estão ruins? Ou será que você perdeu o hábito da leitura? Bom, para falar sobre isso, a gente precisa analisar alguns fatores. Um dos fatores é a internet. Mas antes de falar sobre isso, você vai aí embaixo, clica, tá ok? Dá seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal que é muito importante, gente, é muito importante. O canal é pequeno, começamos agora, mas com a sua ajuda, com a sua participação, ele vai crescer cada vez mais. Aproveita aí e vai lá, clica, se inscreve, inscreveu? Vamos adiante com o conteúdo. A famosa pilha da vergonha, que não para de crescer. E os fatores são inúmeros. Eu citei aqui a internet, né? Porque ela nos prende de diversas maneiras. Desde o nosso celular, que isso não havia nos anos 80, nos anos 90, até o simples olhar um vídeo no YouTube. Agora, nesse momento, você está assistindo o meu vídeo e você poderia, por exemplo, estar lendo uma daquelas revistas na sua pilha da leitura, na pilha da vergonha. Aquela pilha que está ali, poderia ter ali a revista mensal que você coleciona. Eu, por exemplo, tenho algumas edições que eu não coleciono mais mensais, né? Deixei de lado. Mas sigo firme aqui com o Ken Parker, né? Ken Parker, a gente segue firme. Falando disso, também tem o lazer, a família, o trabalho, os estudos. Tudo isso forma um bloqueio, um imenso muro intransponível, que esse muro só não é maior que a pilha que você tem para ler. E essa pilha tende a aumentar, porque hoje a gente tem inúmeras possibilidades de lazer que não tínhamos anos atrás, há 30, 40 anos atrás. Eu lembro que eu pegava uma revista, lia de ponta a ponta, sentava, lia uma, duas Super Aventuras Marvel, daí pegava o Grandes Heróis Marvel, e logo em seguida pegava um Heróis da TV, só para ficar na Marvel, tá? E quantas vezes eu sentava para ler um bolso-livro de Faroeste, e logo depois que terminava aquele bolso-livro de Faroeste, pegava um Agatha Christie, e logo depois pegava um Super Amigos, um Novos Titãs. Pois bem, eram outros tempos. Hoje, com certeza, entre fazer isto, e eu me coloco como um exemplo, muitas vezes, ao invés de eu pegar uma revista que eu não li ainda, vou pegar uma aqui que eu não li, tá? Vou pegar isso aqui. Vou pegar esse exemplo aqui. É um presente de um amigo, tá? Um presente de um amigo. Aqui é Barcelona. Los Vagabundos de la Chatarra. De Jorge Carrion. Bueno, este livro, esta HQ, que aliás eu já folhei ela, e são belíssimos desenhos, eu não li ainda, e ele tá sempre ali, eu pego pra ler, vou ler, talvez não, talvez sim, e passo adiante. E vou de novo, largo, e pego o celular. E vou novamente, e pá, ligo a TV, e boto num vídeo do YouTube, ou boto em uma série que eu tô acompanhando, ou boto num filme que foi lançado. Hoje, o streaming, ele está aí com uma velocidade absurda. Você veja, por exemplo, um filme lançado hoje, você assiste nos cinemas, daqui a três semanas ele já tá no streaming. É muito rápido. E isso, é claro, é uma distração a mais. Além disso, a gente tem que levar em conta que temos as nossas atividades diárias, que incluem a família, que incluem o lazer com os amigos, que incluem estudos, e também, é claro, o trabalho. Não podemos deixar de lado isso aí. Oito horas, vamos lá. Oito horas para o trabalho, quatro horas, olha, olha, é um absurdo, né? Quatro horas para a família, duas horas para os amigos, oito horas para dormir. E a gente não tem dia para ler, tá? Então, temos que ter, certamente, temos que ter um tempo regrado. Um tempo regrado. E o que é esse tempo regrado? É colocar horários, colocar tempo no nosso dia a dia e colocar o horário da leitura, sim. Não há outra forma. Não há outra forma. Não adianta você achar que vai conseguir alguma coisa sem fazer essa regra. Temos que colocar a leitura em dia de maneira que duas horas por semana são de leituras. Duas horas de leituras na semana. Este é o meu regramento. O seu pode ser aí. Dispondo de mais horas, coloque mais horas. Dispondo de menos horas, coloque menos horas. Se você consegue ler uma hora por dia, ótimo, parabéns. Eu consigo duas horas na semana. É isso que eu consigo. Entre desenhar, ler, assistir filmes, assistir séries, gravar o vídeo. Também, claro, lazer, amigos, família, etc, etc, trabalho e tudo mais. e ir dormindo pouco. É. Dormindo pouco. Então, a gente consegue, sim, dar conta. Mas, baixar esta filha de leitura da maneira que a gente adquire, conforme adquirimos, é impossível. E eu bato o martelo. Você não vai conseguir baixar sua filha de leitura ou zerar ela nunca. Porque sempre vai estar adquirindo mais, ela vai estar aumentando, o seu tempo também diminui, seu ritmo diminui, à medida que os anos passam. Então, infelizmente, muita coisa que está aqui não vai ser lida tão cedo. e, certamente, você que está aí em casa também sabe disso. A sua coleção jamais será zerada. Tá ok? Falou? Forte abraço, então. Fica aí, então, a dica para você que é leitor, colecionador. Faça o seu tempo. Regre o seu tempo. Disponibilize na semana, pelo menos, duas horinhas para a leitura. Tá ok? Valeu! Gente, forte abraço e não se esquece, vai aí embaixo, se inscreve no canal, faz a gente crescer. Valeu! Abração! Até a próxima!